O meu papo de hoje tem alguns desafios pelo caminho, mas são desafios saudáveis. Eu vim conhecer o método Tony Trainer Groups, criado por Tony Infantini. É um método que desperta através de atividades cardiológicas uma combinação dos sonhos, com gasto calórico e ganho de massa muscular. Como é que a pandemia mudou a forma das pessoas enxergarem a necessidade de fazer atividade física? Olha, eu vejo que a pandemia está sendo um desafio para todo mundo, mas ela está ensinando muita coisa. Então, muita gente que se exercitava, achava que aquilo era uma obrigação, um sacrifício, está vendo que não, que é uma necessidade do corpo dela, esse movimento, de estar em movimento. Então, se habituar a todo dia se movimentar um pouco. Eu falo em movimentar, aqui aplica-se exercício físico. Uma atividade física, uma dona de casa, por exemplo, que lava, passa, varre, coisa, ela faz uma atividade física, certo? Só que, aqui a gente coordena, orienta, um exercício propriamente dito, então é diferente, é tudo um processo diferente. E elas começaram a sentir com a pandemia que, pô, estar parado desse jeito não me faz bem. Então, começaram a enxergar de uma outra forma o exercício físico, que é excelente. A gente tem, hoje, várias opções de lugares para você exercitar. Então, acho que é muito bom. E nós, trabalhando com essa ideia do grupo, obviamente a gente teve que dar uma adaptada, trabalhar um pouco mais reduzido, apesar do nosso espaço ser grande, mas trabalhando com uma margem de segurança boa e, né, para eles estarem motivados, estamos em grupo, mas, né, protegidos com relação ao corona, o máximo que a gente pode fazer, né? De onde vem todas as referências para criar esse método Tony Trainer? Eu sempre pratiquei, desde criança, eu sempre fui do futebol e atividades coletivas. Futebol, vôlei, basquete, handball, mas o futebol era a minha paixão. E aquela coisa do estar em grupo, de fazer um treino em grupo, sempre fui, eu gostei muito da parceria, sabe? Do trabalho em cooperação, assim, no treinamento. E aí eu fui, lógico, fui sempre, eu sempre fui muito ativo, sempre gostei muito do exercício, sempre fez parte da minha vida, onde quer que eu estivesse, eu estava praticando atividade, buscando uma forma de exercício. E eu voltei a buscar grupo, quando eu me formei e comecei a trabalhar como profissional de educação física, personal trainer no início, eu quis trazer essa ideia da equipe, do treinamento coletivo, para pessoas normais, não atletas, certo? Então, tem um centro de treinamento americano que eu sigo sempre, eles trabalham com atletas de alto rendimento, mas eu me inspirei neles, o pessoal do Atletas Performance, e para fazer esse trabalho, tentar trazer o que se aplica aos atletas, esse trabalho mais metabólico de condicionamento global, e para pessoas comuns, para que elas tivessem, pudessem obter performance, desenvolver uma performance melhor no dia a dia, na sua qualidade de vida. Com todas essas referências, como é que foi o teu processo criativo para criar esse método? Eu, entendendo que nós trabalhamos com uma diversidade grande de níveis de condicionamento, eu tentei sempre adaptar para que nós não precisássemos excluir, ou isolar um grupo avançado, fica de um lado, um grupo iniciante do outro, intermediário do outro. Dá um pouquinho mais de trabalho, sim, a gente tem que correr mais para lá e para cá, só que sempre como o foco é motivar a todos a estar crescendo junto, o iniciante, o intermediário avançado treinando junto, eles se ajudam, esse é o objetivo. Então, eu comecei a, lógico, sempre eu praticando primeiro, testando e sentindo como é que era, depois eu fui tentando aplicar para os meus clientes, juntando e sempre adaptando no que fosse preciso. Porque uma pessoa que está chegando hoje, pega o André intermediário avançado, um iniciante que estava bem sedentário, ele chega para treinar junto, vai ter todo um processo de adaptação para ele. Ele vai estar junto, só que vai ter um processo de adaptação. Então, é uma coisa bem local, aqui na nossa região, os nossos clientes, os clientes que nos procuram aqui, eu vou tentando sempre orientar e adaptar esse treino, deixá-lo de uma forma metabólica, sim, trabalhar muito aeróbico, trabalhar resistência muscular localizada, mobilidade, tudo que a gente preza como importante para a saúde, mas sempre de acordo com as suas necessidades e capacidades naquele momento e assim, individualmente. Qual é o foco desses treinos? O treino, o nosso carro-chefe aqui, o Training Group, ele é basicamente focado no treino metabólico. O treino metabólico, a maior parte das vezes, ele trabalha com pouco descanso, monta-se um circuito de, vamos dizer, oito exercícios, com um número X em tantos segundos de execução de exercício e, sei lá, a metade daquilo para descanso. Então, é a história do HIIT e tal. Não se trabalha com intensidade altíssima, mas variam os treinos, a gente tem uma tabela de estímulos que a gente vai seguindo. Então, hoje um treino, vamos supor, 100% metabólico. Então, eu oriento, eu monto e coloco, defino o tempo que vai ser usado nesse treino para que o estímulo seja mais, uma intensidade mais alta. Pessoal, a gente vai tentar trabalhar, lógico que isso é individual. É como eu te expliquei no treino antes, cada um vai fazer de acordo com a sua capacidade. Então, às vezes, o que é 100% para mim, a minha capacidade é no meu 100%, para ti vai estar sobrando, entende? Tu pode ir um pouco além na tua velocidade, na tua... Enfim. Então, a gente procura... Esse treino metabólico procura deixá-lo sempre de uma forma bem variada, variar estímulos e intensidade. E o gasto calórico é alto, porque a frequência cardíaca trabalha sempre mais alta. Então, o uso do corpo inteiro. Então, vamos pensar, o corpo é uma máquina. Quanto mais essa máquina estiver em movimento, maior é o consumo, certo? Consumo de energia e, consequentemente, de calorias. Aumenta-se o consumo médio basal, aquele que a gente gasta parado. Então, tem alguns fatores que a gente vai desenvolvendo através desse método, para que o corpo aprenda a estar mais esperto, mais condicionado às atividades diárias, mais longe, menor o risco de lesão. Quais os maiores benefícios desse teu método? Número um, eu creio que é essa inspiração, esse desenvolvimento do gosto pela atividade física. A gente sempre preza isso. Vamos tentar colocar uma sementinha nessa pessoa que ela comece a entender que a atividade física pode ser gostosa, prazerosa e se tornar um hábito da vida dela. Assim como ela se alimenta, ela toma água, a atividade física vai fazer parte da vida dela. Então, não precisa ser muito intenso, não precisa ser exatamente todos os dias, mas, quanto mais, melhor, claro. Mas, ela vai, cada um vai adaptar pra sua rotina, mas que, eu acredito que a gente busca essa mudança de conceito, sabe? Que a atividade física se torne um estilo de vida, né? E, então, eu acho que é basicamente isso, o principal de início. E depois, claro, o desenvolvimento global do corpo inteiro, né? Eu trabalhar as capacidades físicas, a minha mobilidade, as articulações, a flexibilidade, a gente trabalha bastante alongamento, o coração é o músico principal, é aquele que não pode pifar de jeito nenhum. Então, o aeróbico é peça-chave da metodologia, não pode faltar. Então, eu acho que... E, lógico, como eu falei antes, esse trabalho mais completo da nossa máquina, desse corpo precioso que a gente tem, maior é o gasto e a menor gordura, né? Acúmulo de gordura, a gente consegue acelerar mais o processo de queima. Então, acho que são, diria, três pontos principais aí. O estímulo a gostar da atividade física, o trabalho de dentro pra fora, o coração principal, né? E, depois, a consequência do gasto calórico, do aumento do metabolismo basal, pra gente conseguir manter um corpo mais enxuto de gordura. Eu observo muito que tu estimulas corridas e grupos de corridas. Como é que é essa tua relação com atividades cardiológicas de resistência? Eu, como eu falei antes, eu praticava o futebol, até a fase de juniores, na época do TNN, nas bases do Brusque, o cardio era peça-chave. Se tu tem boa técnica e não tem condicionamento cardio, não consegue correr um jogo inteiro, que nem o meu falecido pai que jogava futebol dizia, o cabeça de bagre vai dar nó no crack, porque o cabeça de bagre com um bom preparo físico, ele consegue correr mais que o crack, que tem técnica, que vai morrer e vai acabar a perna do cara antes, o fôlego antes. Então, eu sempre pratiquei muita corrida por causa disso, atividades aeróbicas por causa disso, pra aumentar, ter sempre expandido essa minha capacidade de absorver oxigênio e transformar energia. e então, depois, trazendo aqui para os grupos, é algo que eu sempre priorizei, porque, como eu falei, o coração precisa estar em dia, precisa estar em ordem e quanto melhor essa capacidade, quanto melhor eu estiver nesse motor ali principal, menos esforço ele vai ter que fazer para as minhas atividades e, consequentemente, longa vida para ele. Então, e claro, a atividade da corrida, a caminhada e corrida, eu diria que ela é um precioso ansiolítico, que é muito poderoso. Então, hoje em dia, nos tempos que a gente está vivendo aí, uma corrida, uma caminhada, ela relaxa muito, há uma liberação de hormônios muito importante que desencadeia ali, que descarrega na corrente sanguínea. Então, eu acho que são vários fatores a favor da prática. É claro, tem que ter cuidado como em todas as outras. Ah, tem impacto. Aprende a correr direitinho que não vai ter esse impacto todo como muita gente fala. A esteira pode causar menos impacto ou a rua tem igual relevância? Tudo vai depender, eu, eu, na minha opinião, o principal é você aprender a pisar certo. Postura, tronco, a postura da corrida, ela estando, se você pegar e analisar uma pessoa, um profissional, correndo, a coordenação motora toda do corpo dele, inclinação de tronco, movimento de braço e perna, aonde ele aterriza, com o pé no chão, até estava na praia um dia com a minha filhinha, pega uma criança e bota ela para correr descalço, para ver o que é o natural. Pega tu lá na praia e vai fazer, tenta fazer uma corrida descalço, para ver onde é que tu vai aterrissar, onde é que vai ser a parte, se tu vai bater calcanhar, ou se tu vai bater a ponta do pé. Então, as esteiras hoje tem toda uma tecnologia de amortecimento e tal, sim, porém, tem um detalhe de tu estares preso àquela lona ali, àquele trilho, certo? Muitas vezes, as pessoas não se soltam, elas se prendem devido a isso, e aí, ou por causa do, ah, eu tenho meu tênis que amortece, e eu estou na esteira, então eu vou pisar assim. Não. Seja na esteira ou na rua, tu tem que estar com a tua técnica apurada. Então, isso requer um processo de adaptação, de evolução de aprendizado, assim como tantas outras técnicas de exercício físico. E aí, eu gosto de correr na rua por causa dos estímulos externos que nós temos. Então, a corrida na rua, ela se torna mais intensa por isso. Às vezes, tu vai correr, tem calçada, tem irregularidades, tem o processo também do emocional, que tu corre, tu vê, sei lá, vou correr na beira rio, vou ver outras pessoas, vou ver a natureza, vou sentir o ar, ou na praia, ou no meio do mato, numa trilha. Então, tem outros fatores envolvidos. Agora, ah, eu tenho a esteira em casa, eu gosto de correr na esteira, perfeito, mas bota na cabeça que tem que correr direito, tem que tentar aprender essa técnica. A metodologia Tony Trainer, ela é consolidada e acredito que sofreu algumas alterações durante a pandemia. Que alterações foram essas no teu método para poder se adaptar a isso novo, normal? Nós tivemos que, além de reduzir o número de vagas por horário, nós tentamos diminuir também o uso dos acessórios aonde eu toco, por exemplo, no equipamento e tu vem depois de mim e toca naquele mesmo equipamento. Então, muitos treinos livres, treinos só com o peso corporal, tu no teu colchonete, o outro a dois metros pelo menos de distância com o colchonete dele e assim por diante. Montava-se um grupo ali, agora até, já está um pouco mais normal, mas assim, no início, a gente fazia lista de vagas, ó pessoal, tem que botar o nome na lista para esse horário. Fechou aqueles dez clientes que a gente tem um espaço bem amplo, então dava para atender até isso. Não aceitava mais, naquele horário fechava e depois partia para outra opção de horário. Mas fazia-se muito esse treino livre com o colchonete, depois começamos a utilizar de novo equipamentos, mas muita coisa, por exemplo, o jump, o jump tu não tem que tocar em nada, tu está só correndo em cima dele ali. A escadinha lá fora, uma corrida lá na quadra e claro, sempre orientando o pessoal, se eu fui na mesma bike que tu usou agora. A gente tenta estar sempre limpando, mas utiliza o álcool, tem álcool espalhado por tudo. Então, adaptações nesse sentido, para tentar minimizar a questão do risco da contaminação. que impacto tu achas que uma atividade física pode causar na vida de uma pessoa quando ela consegue inseri-la na rotina diária? Olha, eu sou suspeito a falar porque eu sempre gostei, né? ela hoje, se eu preciso parar um período, ela me faz muita falta não só na questão de disposição do meu corpo, de estar mais ativo e mais com maior energia, mas no emocional eu reparo assim que ela me dá uma a falta dela me deixa um pouco mais ansioso então não vou dizer nervoso, mas assim de certa forma um pouco mais uma certa irritabilidade, eu vou dizer assim, sabe? Ela me deixa um pouco mais parece que está me faltando uma coisa, Quando você sente falta daquele ou de um está com fome e aquela história do cara feia para mim é fome, né? às vezes eu estou assim, eu estou com cara feia e estou sentindo falta de um exercício físico, de uma atividade. Então, eu acho que ela, esse impacto é muito no sentido de emocional, redução de estresse, ansiedade, etc., com todo o processo de hormônios que causa e essa questão da ativação do corpo. Nosso corpo muito parado ele começa a enfraquecer musculatura, começa a encurtar os músculos, articulações começam a sofrer maior maior desgaste. Então, muitas vezes eu vejo segunda-feira para mim é o dia mundial da reclamação de dói aqui, dói ali, estou com preguiça. Será por que isso? Para para pensar. No final de semana a maioria das pessoas não fica mais em casa, mais no sofá, come mais? Muitas vezes, né? Lógico, tem as exceções que as pessoas saem, vão para a praia, vão correr, vão fazer as atividades também físicas e se cuidam no quesito alimentação e tal. Mas a maioria dá uma chutada no balde, dá uma saída fora. Chega na segunda-feira, ontem, nessa última segunda-feira agora, uma cliente minhas costas estão comendo muito, não sei o que, não sei o que. Vai ver, passou muito tempo dirigindo, foi fazer uma viagem e passou muito tempo dirigindo, tem uma posição ruim ou, ah, comi demais, estou sem energia, comeu muito açúcar ou exagerou na gordura, o organismo sofre para digerir aquilo tudo e chega na segunda-feira a pessoa está em baixa, certo? Então, em contrapartida, eu conheço pessoas que se exercitam muito, eu, inclusive, assim, sinto em mim que quando eu passo um final de semana bem ativo e cuidando, saindo pouco da rotina de alimentação, a gente chega na segunda-feira bem, chega normal, chega inteiro. Então, eu acho que isso é um detalhe importante que é atividade física e, acho que ela faz toda a diferença e aí é sentir. Depois que a pessoa começa, quando eu digo, ela vira a chave e ela sente isso, aí ela desperta, aí ela começa a entender que não precisa o médico, o cardiologista ou o nutricionista, quem quer que seja, dizer para ela que ela precisa fazer senão ela vai adoecer ou ela vai sentir no corpo dela e vai pedir. E o exercício consegue contornar toda essa situação, né? Com certeza. Quero agradecer ao Toninho Fantini por nos receber aqui no Tony Trainer e mostrar tudo que é essa experiência do treino coletivo e agradecer também a você que nos acompanhou. Até semana que vem.